Olha lá, a bola bateu na mão, é pênalti para o Caxias, não há a menor dúvida que a bola bateu na mão do Tayroni, braço aberto, braço aberto, pênalti claríssimo, Claudenir e o Caxias vai abrir o placar já no início da partida, já vai ser autorizado e a massa já vai vibrar, abre o microfone aí Claudenir, que eu quero ouvir a torcida do Caxias fazer barulho, prepara-se Hector Bustamante, ele é canhoto, ele é canhoto, partiu Bustamante na canhota, colocou, gol do Caxias, Hector Bustamante na cobrança de pênalti, quando eram jogados nove minutos do primeiro tempo de partida, delira, massa grena no centenário é gol de Bustamante, a rede tá balançando e a galera grena tá vibrando a história do gol, conta você Claudenir Mota, agora no placar, Caxias 1, Esportivo 0. Hector Bustamante, ele foi devagarinho na bola e com sua perna esquerda chutou muito forte no alto do canto esquerdo do goleiro Rafael Copete, que até pulou para a bola, mas era indefensável, Hector Bustamante de pênalti, 1 para o Caxias, 0 para o esportivo, delira a torcida, grena. Vai equipe do Caxias, lançamento feito, bola por dentro, lançamento espetacular, o prerão ficou cara a cara, driblou o goleiro, bateu o golaço, gol do Caxias, Heron, delira, massa grena, quando eram jogados 19 minutos do primeiro tempo de partida, amplia o Caxias, faz o segundo gol, Heron é o nome do gol e a história do gol, conta você Claudenir Mota, Caxias 2 a 0. E o Caxias jogando com inteligência no contra-ataque, o lançamento em profundidade, encontrou o centroavante pela meia esquerda, ele entrou na área, driblou o Rafael Copete e só rolou para o fundo da rede, ampliando o placar aqui no estádio Centenário, o artilheiro Heron agora, 2 para o Caxias, 0 para o esportivo no clássico da Polenta. Bom lançamento de Marcelo agora para a velocidade do Bustamante, lá vai o Caio Baixinho, preparou, cruzou, a bola está bem invertida para a Jandias, dominou de primeira, cruzou, pintou o gol, Diego Rosa de cabeça, gol do Caxias, Diego Rosa, quando eram jogados 8 do segundo tempo, o Caxias constrói goleada para cima do esportivo, Diego Rosa manda para o fundo da rede aí, delira, delira, massagrena no Centenário, é gol do Caxias, é gol de Diego Rosa, o Caxias ampliou o marcador e a história do gol, conta você Claudenir Mota. E mais uma vez no ataque, neste segundo tempo, pelo lado direito, o Caxias chega ao seu terceiro gol, Jean Dias faz o cruzamento, na área, o Diego Rosa de cabeça para o fundo da rede, sem a mínima possibilidade de defesa do Rafael Copete e a equipe do Caxias, o Gil Diego Rosa está marcando o terceiro gol do Caxias, agora é goleada no clássico da polenta, Caxias 3, esportivo 0.